A Rota do Ônibus A Rota do Ônibus Pela cidade Os passageiros do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros do ônibus Sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus Faz uá, uá, uá Uá, uá, uá Uá, uá, uá O bebê no ônibus Faz uá, uá, uá Pela cidade A mamãe no ônibus Faz uá, 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 uá A mamãe no ônibus Faz uá, 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 uá Pela cidade A mamãe no ônibus Diz eu te amo Eu te amo Eu te amo A mamãe no ônibus Diz eu te amo Pela cidade A mamãe no ônibus Pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma E a formiguinha só pra brincar E todas vão marchando Para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas Pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas Pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas E a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo Do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três Pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro Pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro Pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro E a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez Lá, 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 Sete, oito, nove Um dia ensolarado, mas que sorte Vamos fazer passarinhos Dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Fui dar uma voltinha com minha cestinha Mas meu bilhetinho caiu pelo caminho Desenhei um coração, mas caiu no chão Então veio um menino e levou meu coração Fui dar uma voltinha com minha cestinha Mas meu bilhetinho caiu pelo caminho Desenhei um coração, mas caiu no chão Então veio uma menina e levou meu coração Desenhei um coração, mas caiu no chão Hickory Dickory Duck Um rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Um rato subiu no relógio Bateu duas horas Bateu duas horas Bateu duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Um rato subiu no relógio Um rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Um rato subiu no relógio Bateu quatro horas Hickory Dickies Ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas, agora sete batatas Oito batatas, nove batatas, contamos dez batatas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas, agora sete batatas Oito batatas, nove batatas, contamos dez batatas Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove e vinte, eu quero mamar